Olá, meninas! É com muita alegria que eu venho gravar essa introduçãozinha desse vídeo, mostrando pra vocês o nosso lindo da aula, que já tá prontinho, com os detalhes maravilhosos. Olha só, tudo perfeito! A aula ficou boa, incrível, espero que vocês gostem. E eu vou deixar na descrição as cores da linha, o tipo de agulha que eu uso, porque eu não introduzi a aula falando sobre esse tipo de coisa. Já fui direto ao assunto, tá bom? Então, eu quero agradecer muito a todas vocês que estão começando a se inscrever no canal, as que já se inscreveram. Tô muito feliz com a aceitação, eu nem esperava gravar a videoaula, de nada. E também tô aqui com o outro, o Pink, que eu postei agora, esses dias, lindo, maravilhoso. Tá, gente? Então, é isso. Boa aula pra vocês, espero que vocês gostem e é um prazer pra mim ter vocês aqui no meu canal, tá bom? Então, depois de muita teoria, vamos pra prática, né? Aqui nós iremos dar início com um cordão de 70 correntinhas. A laçadinha inicial, você vai deixar ela bem solta. Bem solta mesmo, tá, gente? Não aperta, ó. Só dá uma puxadinha aqui e pode deixar ela assim. No final, vocês vão entender o porquê. Isso aqui é uma outra dica muito importante que eu vou dar pra vocês. Aí, a partir daqui, nós iremos contar 70 correntinhas, que nós não iremos usar todas, mas no final vocês entenderão. E essas correntes não precisam ficar muito apertadinhas, tá, gente? Faça umas correntes soltas, sem ser aquela corrente solta demais, que fique sobrando pedacinho. Mas faça uma corrente bem simétrica, com os pontos todos iguais, tá bom? Concluída as 70 correntinhas, você vai conferir aqui, desde o primeiro, da primeira correntinha, você vai conferir. Prontinho, as 70 correntinhas feitas, aqui você confere. Desde aqui a primeira, você confira. Não confira com a laçada aqui que tá na agulha, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Na sexta correntinha, você laça o seu fio e faça aqui dentro, pegando essa alcinha de cima, um ponto alto. Aqui, meninas, já teremos um primeiro quadradinho. Uma correntinha, significa um espaço, a outra aqui em cima, outro espaço, né, de separação. E as três que ficam aqui, ó, significam um ponto alto, por isso as seis. Então, vamos dar continuidade. Aqui, você vai simplesmente pular uma corrente de base, e vir na corrente seguinte e fazer um ponto alto. Aqui, nós iremos fazer quadradinhos, certo? Uma correntinha, pula um ponto, uma corrente de base, né, e vem no próximo, na próxima corrente, e faça um ponto alto. Uma correntinha, pula uma corrente de base, na próxima, faça um ponto alto. Você vai seguir trabalhando dessa maneira. Gente, hoje tá muito ventilado. Espero que esse vento não esteja interferindo aí no áudio. Então, a gente vai trabalhar dessa maneira, até chegar aqui, ó, faltando umas quatro correntinhas, tá bom? Faltando quatro correntinhas, eu volto com vocês. Gente, aqui, o mais importante de tudo é aqui, nessa primeira carreira, tem que ser número ímpar a quantidade de quadradinhos. Lembrem bem disso, lembrem bem disso, que essa é uma dica preciosa, tá? Tem que ser número ímpar, tá bom? Então, façam aí o de vocês. Chegando aqui, eu fiquei com um total pra fazer esse nosso tamanho de short de 31 bloquinhos, tá? 31 bloquinhos. Se você for fazer o short tamanho M, um M menor um pouco do que esse, você pode começar com 29 ou 27, tá? 29 fica bom. 27 ou 25, você começa o tamanho P, fazendo aqui essa quantidade sempre ímpar. Aí, por que eu disse pra você fazer, deixando umas correntinhas a mais? Gente, aqui, o que passa, não tem problema. O que passa aqui, não tem problema. Aqui, é muito fácil, olha, eu voltar aqui, visto que eu deixei o pontinho frouxo, e desmanchar essas correntes que sobraram. Agora, se fosse pra mim aumentar, eu jamais conseguiria. Por exemplo, aí, se eu decidisse, se eu olhasse aqui e visse, não, eu acho que tá pequeno. Vou ter que desmanchar tudo isso de novo pra poder aumentar as correntinhas aqui. Assim, não. Se por algum acaso você achar que precisa fazer mais dois bloquinhos, aqui você já tem a sobra de correntinhas que você pode desmanchar depois, certo? Dica dada, então, vamos continuar. Agora, gente, vocês prestem muita atenção aqui nesse detalhe, porque é só isso aqui que pode pegar pra alguém, tá? Porque aqui nós temos 31 pontos, e essas carreiras de quadradinhos, geralmente, a gente aumenta um se a gente não fizer da forma correta, quando é carreira de vai e vem. Então, aqui o segredo é só esse aqui, ó. Aqui você vai subir três correntes do ponto alto, mais uma corrente de separação, ok? E agora, onde nós vamos colocar o nosso próximo ponto alto? Nesse caso aqui, todas as vezes que a gente tiver vindo pra cá, vindo pra nossa esquerda, a gente vai sempre introduzir o nosso primeiro ponto alto aqui, ó. Nesse primeiro quadradinho, certo? Nesse primeiro quadradinho. A princípio, a gente acha estranho e acha que aqui a gente tá fazendo um aumento. Mas é assim mesmo, aqui a gente faz esse aumento, e lá no final a gente faz a diminuição, que é pra nós continuarmos, permanecermos com as carreiras com 31 quadradinhos, ok? Então, vamos lá. Continuem fazendo a mesma quantidade aí, de 31 quadradinhos na carreira de vocês. Quando chegar lá no final, eu vou mostrar pra vocês como é a diminuição, tá? Pra gente continuar com os 31 quadradinhos. Porque o primeiro short que eu fiz desse, eu cometi esse erro e eu não conseguia, de forma alguma, manter os 31, sabe? Daí, eu pensei, pensei, não, gente, não é assim, tô fazendo alguma coisa errada. Daí, eu já tô ensinando direitinho pra vocês, pra vocês não terem que passar pelo que eu passei, tá? Então, deixa eu fazer aqui os quadradinhos. Chegando aqui no meu penúltimo quadradinho, eu novamente faço a correntinha de separação, meninas, e aqui eu já não venho aqui, ó, dentro desse quadradinho. O segredo de permanecer os 31 pontos na carreira é só esse. Aqui você vai pular uma correntinha de base, e vem aqui, ó, na próxima, que significa a terceira, correspondente aqui a um ponto alto, certo? E aqui você vai fazer o seu ponto alto. Aqui vocês podem conferir novamente, pra ver se realmente tem 31 pontos altos, é, 31 quadradinhos na carreira de cima e na carreira de baixo. Porque no início fizemos um aumento, mas no final fizemos uma diminuição. E assim permanece a mesma quantidade em todas as carreiras, ok? Outra coisa, vocês entendam que aqui é que você vai definir o tamanho do seu short, a largura do seu short você vai definir aqui, certo? E o comprimento também define, tanto o comprimento mesmo, quanto a largura. Porque quanto mais carreiras a gente faz, mais ele vai enlarguecendo, porque a partir da 11ª carreira ele tem aumentos, ok? Então, meninas, eu vou fazer novamente aqui o começo, pra não ficar dúvida nenhuma, porque eu quero ver todo mundo craque nesse short. Quatro correntinhas iniciais para subir, e você vem aqui dentro do seu primeiro quadradinho e faz o ponto alto. Quando chegar lá no final, vocês façam a mesma coisa que nós fizemos aqui, nessa carreira, tá bom? Do penúltimo ponto, você vai direto pro ponto alto, lá da ponta. Então, nós iremos fazer esse mesmo processo por 10 carreiras. Eu espero que vocês tenham entendido bem, tá? Vou fazer aqui por 10 carreiras, façam também a de vocês. Dando continuidade, então, no nosso shortinho, aqui vocês podem ver como ele segue quadradinho, olha, meninas, sem acréscimo nenhum. Nem pra um lado, nem pro outro, ele fica perfeito, tá? Certo? Então, agora, nós vamos começar a trabalhar aqui... Deixa eu pegar aqui um mascador. Nós vamos começar a trabalhar aqui os aumentos, ok? Aqui vocês vão entender o porquê que precisa ser número ímpar esse número de quadradinhos. Gente, os passarinhos são muito barulhentos. Então, vamos lá, com passarinho, barulhento e tudo. Aqui nós temos 31 quadradinhos, certo? 31 quadradinhos. Então, se o seu trabalho for com essa mesma quantidade de pontos, você vai conferir 15 quadradinhos pra um lado, 15 quadradinhos pro outro. E no quadradinho 16, que é o do meio, você vai fazer os primeiros aumentos. Se você estiver fazendo com 29, são 14 pra cada lado, e o aumento no do meio. Então, gente, é muito necessário que seja número ímpar. Se vocês não fizerem número ímpar no final, não vai fechar quando vocês terminarem aqui de fazer os quadradinhos, tá bom? Então, aqui eu irei conferir onde é o meio aqui e vou marcar. Essa marcação aqui, gente, é só pra mostrar, pra facilitar mesmo aqui pra vocês, tá? No caso, você pode ir fazendo e conferindo. Quando chegar no 16, aqui no caso, no do meio, você faz o seu aumento, tá bom? Então, aqui, nós vamos seguir, a partir de agora, depois dessas dez carreiras de quadradinhos, nós iremos subir três pontos altos. E dentro do quadradinho, vamos fazer um ponto alto. Em cima de cada ponto de base dessa carreira, nós iremos fazer um ponto alto, e dentro dos quadradinhos também. Ou seja, aqui será ponto alto sobre ponto alto, e ponto alto na correntinha, tá bom? Iremos trabalhar assim, dessa forma, um ponto pra cada ponto de base, até chegarmos lá na nossa marcação. Chegando aqui na nossa marcação, gente, depois eu vou mostrar essas araras pra vocês, é umas ararinhas. A mãe delas puseram os ovos no topo de uma palmeira, uma palmeira morta já, né? Daí, no dia de chuva, caiu a palmeira com elas. Uma morreu durante a queda e a gente salvou duas. Estamos aí alimentando elas, pra devolver pra natureza. Então, vamos lá. Aqui, chegando aqui na marcação, onde eu retirei aqui o nosso marcador, a gente vai fazer aqui dentro, meninas, três pontos altos. Esses três pontos altos, nós iremos fazer em todas as próximas carreiras que nós fizermos. Nós iremos fazer 19 carreiras de aumentos pra esse tamanho. Então, seguimos fazendo ponto alto sobre ponto alto e um ponto alto sobre a correntinha, até chegarmos no final da carreira. Chegando lá, eu vou voltar, mostrar pra vocês, tá? E explicar como vocês irão proceder até concluirmos essas 19 carreiras de aumento. Chegando aqui no final, em cima aqui, das três correntinhas, na terceira, aqui da ponta, você faz um ponto alto. Daí, sobe novamente três correntinhas, vira o seu trabalho e segue fazendo ponto alto sobre ponto alto, até você chegar lá no aumento novamente, tá? Chegando lá, eu vou explicar pra vocês, realmente, como será o procedimento, tá? Até concluirmos nossas 19 carreiras. Chegando aqui no meio, no nosso aumento, meninas, vocês só vão ter que entender isso aqui. Basicamente isso, que aí, vamos longe aqui com o nosso shortinho. Aqui dentro foram três pontos altos, certo? Eu já fiz aqui, ó, um ponto alto sobre o primeiro. Aqui nesse do meio, nesse do meio aqui, ó, no próximo ponto desses três, sempre será onde vocês farão o aumento. Vocês repetirão dentro do mesmo ponto, três pontos altos. Vocês farão isso por todas as 19 carreiras, certo? Concluímos aqui, ó, o aumento. Na próxima carreira, de volta, você vai fazer aqui nesse do meio, novamente. Então, assim, você irá fazer todas as carreiras com aumento. Eu já adiantei aqui uma carreira, que inclusive falta arrematar ainda, tá? Pra me mostrar pra vocês... Como é que vai ficando, olha. Olha o quanto ele abre lá embaixo. Olha só. Pro tamaninho que começa, abre bastante, né? Então, é por isso, gente, que aqui, ó, a gente não pode fazer muito largo. Aqui, tem que... A gente tem que entender que ele tem elasticidade, olha. Essa linha tem elasticidade, certo? Aí, aqui ainda tem toda aquela lateral que vem. Tem a flor que a gente vai unir, que ainda vai aumentar mais um pouco. Se a gente começar aqui muito largo... Pro tamanho M ao G. Mas esse G que eu falo é um Mzinho... Um M grande, digamos assim, tá? Pro G mesmo, vocês vão ter que fazer mais carreiras aqui, mais quadradinhos. Em vez de 31, vocês vão fazer 33, 35, dependendo do G. Conforme as explicações que eu já dei anteriormente. Então, meninas, vocês vão proceder fazendo os aumentos de vocês. Olha só, como dá pra ver direitinho, ó. Que dentro de cada um do ponto do meio dos três pontos altos, olha. Temos aumentos dentro de cada um, olha só. Até você concluir 19 carreiras, ok? Concluam aí as 19 carreiras de vocês, que na volta a gente já vem pra fazer a junção das duas partes do short, ok? Meus amores, terminei aqui as minhas duas partes do meu shortinho, tá? Agora a gente vai fazer a união deles com aquela nossa florzinha que eu fiz a aula, já, e já pus aí no canal, tá? A aula anterior a essa. Nós iremos precisar de duas flores, como eu disse lá no outro vídeo. E aí, meninas, agora, como eu vou usar o branco aqui pra fazer a união, no caso, né? Que as flores já foram feitas brancas, na verdade. As florezinhas, que são essas aqui, né? Dessa aqui, que eu ainda nem arrematei, vou arrematar agora. Nós iremos usar ela aqui, ó, pra fazer a união. Vou fazer a união dos dois lados, ok? Exatamente como a do short que eu mostrei pra vocês, o pink com preto. Agora, eu vou pedir que vocês peguem um pedaço da linha branca, se é que vocês estão fazendo com o tom branco, a flor, na mesma cor que você fez a flor, você vai tirar um pedaço, assim, ó, de linha branca, um palmo, mais ou menos, de linha no máximo, corte e reserve, tá? Porque esse pedacinho de linha aí vai ser o que a gente vai fazer as correntinhas pra unir o fundo, tá, gente? Pra unir o fundo do trabalho. Porque agora, depois das flores, nós vamos fazer duas carreiras do branco, tá? Então, tá. Então, vamos dar continuidade. Então, meninas, vocês coloquem o short de vocês, avesso com avesso, tá? Olha, aqui é o direito pra fora, aqui é o direito pra fora, aqui é a parte do fundo, certo? Coloca avesso com avesso. Daí, você pega uma das partes, a parte de cima, aqui no caso, a que eu vou pegar do lado direito, tá? Meninas, eu ainda não arrematei, tá? Eu vou primeiro pregar as flores aqui e fazer as carreirinhas de branco pra mim poder arrematar. Porque aí eu já faço praticamente tudo de uma vez. Então, meninas, aqui você pega a sua florzinha, que já tá pronta. Essa minha aqui é porque eu fiz e tô pegando direto, tá? Agora, fiz agora, tô pegando direto. No caso da de vocês que já estão, já está prontas, vocês façam aqui, ó, um ponto baixo pra iniciar. Aqui na pontinha de um dos leques, um ponto baixo pra iniciar. Aí você vem e faz duas correntinhas. Gente, muita atenção aqui nesse momento, que essa flor é bem simples de pregar. Porém, precisa de muita atenção, ok? Olha, você pega aqui o seu short e vem aqui na pontinha, na terceira correntinha. Então, na terceira correntinha, né? Na correntinha aqui da pontinha, olha. Uma, duas, três. Na terceira. Aí você vem aqui, insira a sua agulha e faça um ponto baixo. Começamos a pregar a nossa florzinha, tá bom? Agora, você vai fazer um, dois pontos baixos. Meninas, esses pontos baixos, eu preciso que vocês façam eles assim, fochinhos, ó. Não façam muito apertado, senão vai ficar repuxando, ok? Gente, desculpa o barulho dos pássaros. Aí você volta aqui, depois dessas duas correntinhas, você volta aqui, ó, no leque e faz novamente um ponto baixo. Agora, você repita, duas correntinhas. Agora, nós iremos aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui, uma carreira, né? Aqui é a segunda, certo? Então, nós vamos vir aqui, ó, entre a segunda e a terceira carreira. Nessa interseção aqui, ó, entre a segunda e a terceira carreira. Sempre deixa a linha aqui pra cima, pra cima, porque facilita. Aí você vem, ó, uma, duas, aqui na segunda, entre essa segunda e essa terceira. Agora, você vai inserir sua agulha e fazer um ponto baixo novamente. Agora, você faz novamente duas correntinhas. E você vai vir agora aqui nessa laçadinha, ó. E faça um ponto baixo. Sempre pontinhos baixos folgados, meninas. Mais duas correntinhas. Aí, novamente, você volta aqui, ó. Você pôs aqui nessa, o seu ponto baixo. Aí, você vai pular uma carreira aqui do encontro, aqui na interseção. Uma na segunda. Novamente, entre a segunda e a terceira, você vai inserir de novo aqui a sua agulha. E vai fazer novamente um ponto baixo. Novamente, duas correntinhas. Volte aqui agora no seu trabalho, aqui na sua florzinha. E vem aqui no meio, ó. E faça um ponto baixo. Gente, é simplesmente isso, essa emenda. É um ponto baixo aqui e um ponto baixo lá. Sempre com duas correntinhas, tá? E você respeitando esse espaço de pular. Aqui, de fazer o ponto baixo de duas em duas carreiras. Porque você vê, ó. Passa aqui uma, duas. Aí, bem aqui já na emenda com a terceira. Você faz o ponto baixo. Tá dando pra entender, meninas? Aí, novamente, duas correntinhas. Agora, você vem aqui na argola seguinte. Você vai respeitando as argolas. Uma, um ponto baixo em cada argola. Certo? Sempre separado, ó. Por uma, duas correntinhas. Agora, faremos a mesma coisa. Pulamos aqui, ó. Uma carreira de ponto baixo. Deixo, duas. E aqui, entre a segunda e a terceira. Novamente, um ponto baixo. Tô fazendo bem devagar, tá, meninas? Pra que não haja dúvidas. Novamente, duas correntinhas. Agora, você vem aqui no leque. Um ponto baixo. Novamente, duas correntinhas. E agora, você vai lá no ladinho do short. Sempre respeitando aquele mesmo espacinho de tempo, de espaço lá, ó. Pula aqui, uma, duas. Chegando aqui no final. Já entre a segunda e a terceira. Ali, você faz novamente um ponto baixo. Novamente. Tem um fio aqui. Novamente, duas correntinhas. E volta novamente aqui no seu leque. Vocês viram que a lateral já tá toda unida? Sempre com pontinhos soltos, folgados, tá, gente? Nada de fazer ponto apertado nessa união aqui dessa flor. Senão, vai ficar repuxando. Tá bom? Olha só que lindo que já tá ficando. Olha, ela já tá presinha. Agora, vamos dar continuidade aqui no nosso trabalho. Aqui nessa lateral, a gente vai simplesmente fazer três correntinhas. E um ponto baixo em cada um também desses espacinhos que temos aqui, ó. Uma, duas, três. Viemos agora aqui no do meio. Escapulio. Uma, duas, três. Viemos novamente aqui no outro espaço que temos livre. Uma, duas, três. E viemos aqui no meio do leque. A partir daqui, são duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Agora, nós vamos pegar o outro lado do short. Tá? Nós fizemos em um, agora vamos fazer no outro. Esse lado que nós estamos trabalhando aqui, gente, é o lado direito, ok? O lado direito. Então, agora a gente deixa a parte avessa pra cima. Olha só. A parte do avesso, ó. O avesso aqui onde a gente trabalhou... A última carreira do short ficou pro avesso. Aí, você vai pegar agora a sua outra parte do shortinho. Também deixando o lado direito pra cima. Pra ficar aqui, ó. Direito com direito. Tá dando pra entender direitinho, né, meninas? E esses arremates aqui, logo, logo eu farei. Aí, o que é que vamos fazer? Se nesse caso aqui, nesse lado aqui, nós começamos a aplicar a nossa flor de baixo pra cima, automaticamente, desse lado aqui, nós vamos começar de cima pra baixo. Aí, o que é que nós faremos pra ficar exatamente no mesmo sentido, pra gente não fazer um trabalho torto? Olha, você veja que é de doze em duas carreirinhas que a gente faz o ponto baixo, né? Então, aqui você vai conferir, olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A mesma coisa você vai fazer aqui desse lado agora. Olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, aqui na décima carreira... Ai, eu já guardei meu marcador, mas deixa eu pegar aqui rapidinho, gente. Novamente, dois, quatro, seis, oito, dez. Aqui, ó, na décima carreira, você vem aqui com seu marcador, ó, e marque aqui. Gente, da décima pra décima primeira, na emenda aqui, na interseção aqui das duas, ó, tá? Aqui é a décima, aqui a décima primeira. Então, vejam só a facilidade que é. Você já fez aqui essas duas correntinhas, aí você alinha aqui, ó, a outra partezinha aqui do seu lado, certo? Aí, aqui onde você fez a marcação, você vem com a sua agulha, pronto, pode tirar. Só pra você não se perder no meio do caminho. E aqui você faz um ponto baixo. E nós vamos repetir desse lado aqui o mesmo trabalho que nós fizemos do lado de lá. Duas correntinhas, voltamos aqui no leque, um ponto baixo, meio folgadinho. Uma, duas correntinhas. Agora, voltamos lá do outro lado do nosso short e fazemos a mesma coisa. Pulamos aqui, ó, uma, duas. Aqui na interseção, na emenda dos dois, a gente vem, ó, insere a nossa agulha. E fazemos novamente um ponto baixo. Meninas, vocês vão seguir fazendo assim, exatamente como eu ensinei lá do outro lado. Duas correntinhas, venham em cada um desses espacinhos aqui. E façam um ponto baixo. E do lado de lá, sempre pulando as duas carreirinhas, você vem aqui na emenda. E faça o seu ponto baixo. Faça assim até você chegar aqui no final, tá bom? E eu farei aqui o meu e logo, logo eu volto com vocês. Aqui, meninas, eu já entrei aqui no meu lequezinho, olha. Com o ponto baixo, agora eu vou vir aqui no último pontinho da nossa carreira ali do short. Faço um outro ponto baixo, repito. Agora aqui, meninas, já são três correntes. Porque aqui, nós já estamos aqui do lado de fora aqui, ó. Já saímos da flor, ok? Aqui, você repita, ó, dentro do leque, um ponto baixo. E agora, a gente vem aqui, ó. Três correntinhas, no próximo espacinho, um ponto baixo. Mais três correntinhas, no próximo espacinho, mais um ponto baixo. Mais três correntinhas, e no próximo espacinho, mais um ponto baixo. E mais três correntinhas. E agora, a gente vem aqui, ó. Aqui, nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto baixo aqui, nós encerramos a nossa carreira aqui, certo? Olha só, tá feita a junção. Perfeitamente junta aqui. Então... Ai, que barulheira. Moto passando aí na frente, gente. Aliás, na outra flor, certo? Pra juntar os outros dois lados. Aí, vocês vão juntar exatamente como nós fizemos aqui. Voltem o vídeo, olhem e reolhem, façam direitinho, da mesma forma. Eu vou fazer aqui o meu, vou pregar aqui minhas duas partes. Quando eu terminar de pregar, de arrematar todos esses fios que estão soltos aqui, aí eu volto com vocês. Então, terminei aqui de colocar a outra flor, né? De pregar a minha outra florzinha. Agora, eu vou subir aqui as carreiras de branco. Eu arrematei quase todas, meninas, os fios. Deixei só o das flores. Esse eu arremato por último. Então, vamos lá da continuidade do nosso trabalho. Aqui, você sobe... Exatamente onde você fez aqui, ó. O ponto baixíssimo, fechando sua carreira, você segue logo em seguida, em cima desse ponto alto, três correntinhas. Esse é o nosso primeiro ponto alto. Aqui dentro dessa argolinha, nós iremos fazer dois pontos altos. E sob esse ponto baixo, nós iremos fazer também um ponto alto. E agora, seguiremos trabalhando aqui na nossa... Aqui na nossa... Toda a nossa extensão aqui do short. Exatamente como nós fizemos em todas essas outras carreiras anteriores. Aqui, nós iremos fazer os pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, respeitando os aumentos aqui. Olha, meninas. Aqui, lembra dos aumentos? Quando chegar aqui no meio, você repita o aumento, tá bom? Faça os seus três pontos altos agora com a nova cor branca ou com a cor que você for usar aí lá nos aumentos, tá? Eu vou seguir trabalhando aqui até chegar na outra florzinha do outro lado, pra me mostrar pra vocês... Não tá centralizado, né? Pra me mostrar pra vocês como nós iremos proceder lá em cima das flores, tá, meninas? Olha aí, ó. Tá dando pra entender direitinho, né? Agora, é tudo mais fácil, que é só, novamente, ponto alto sobre ponto alto, certo? Então, vocês sigam aí fazendo de vocês. Então, terminei aqui de colocar a outra flor, né? De pregar... Chegando aqui na nossa florzinha... Fazemos aqui, ó. No último ponto alto, um ponto alto. Viemos aqui nesse ponto baixo e dentro dele fazemos mais um ponto alto. Aqui dentro dessa argolinha, nós faremos dois pontos altos. Nessa próxima aqui, nesse próximo ponto baixo aqui, meninas, nós faremos também um ponto alto, tá? Nós faremos esse ponto alto aqui, simplesmente pelo fato de quando a gente começou aqui, ó... A gente fez também direto aqui um ponto alto em cima de um ponto baixo. O primeiro ponto baixo, que é pra ficar a mesma quantidade de pontos em cima da florzinha, tá? Tanto de um lado, quanto de outro. Nesse caso, é somente esse, nessa extensão aqui da florzinha, que vai ter em cima de ponto baixo. Todos os demais serão apenas... Dois pontos altos em cada argolinha. Sem nenhuma corrente de separação, ok? Dois pontos altos em cada argolinha. É somente isso, tá? A única coisa aqui que nós temos de diferente é só aquele ponto alto em cima daquele ponto baixo, tá bom? Deixa essa linhazinha pra cá, que daqui a pouco chega a vez dela de ser arrematada. Daí, chegando aqui no final, depois de fazer dois pontos altos pra cada argola, e somente em cima de um ponto baixo aqui, também um ponto alto, nós iremos fazer mais um ponto baixo aqui, ó, nesse ponto baixo. E agora, seguiremos trabalhando normalmente, ponto alto sobre ponto alto, até chegarmos lá no início da carreira, pra subirmos a carreira seguinte, porque serão duas carreiras da outra cor, certo? E lembrando, meninas, que quando chegarem lá no meio, aqui no meio aqui do short, onde tem os aumentos, respeitem novamente o aumento, faça mais três pontos altos em cima desse ponto aqui, tá? Porque esse ponto faz toda a diferença, ok? Já volto. Cheguei aqui, então, na nossa emenda. Emendei. Ai, que tá ficando lindo, gente. Gente, já fiz vários desse short, mas cada um que eu faço, eu me encanto. Meninas, lembra do pedacinho de linha que eu pedi pra vocês reservarem? Porque como a gente já tá trabalhando aqui com o fio branco, né, ele tanto reservado, seria bem melhor pra gente fazer aqui o nosso, a nossa junção do fundo, tá? Pra que vocês façam a laçadinha inicial de vocês. Daí, nós vamos fazer aqui sete correntinhas pra fazermos o fundo, tá? Como faremos, então? Gente, aqui eu não arrematei, viu? Continuou, só deixei a laçadinha aqui e abandonei um pouquinho enquanto a gente faz aqui a junção do fundo. Aqui, você vem, nos nossos aumentos aqui, no pontinho do meio, você faça um ponto baixo. Um ponto baixo. Agora, você faça sete correntinhas. Sete correntinhas. Daí, você vem aqui do outro lado e faz a mesma coisa. No seu bloquinho, aliás, nos seus aumentos, no pontinho do meio, você insira a sua agulha e faça um ponto baixo. Gente, quase eu deixo a linha muito pequena. Mas vai dar, vai dar porque depois a gente já passa arrematando por cima aqui. Aí, aqui, ó, faz um pontinho baixo. Fez o ponto baixo, dá mais uma laçadinha aqui. E puxa. No limite a linha. Então, olha, o nosso fundo aqui, né, já tá encaminhado. Agora, por que que eu fiz logo essa emenda? Porque a gente vai agora continuar trabalhando aqui. Essa é a última carreira. Meninas, deixa eu dar uma dica pra vocês. Eu nunca faço em short nenhum meu. Por exemplo, vamos aqui usar como exemplo esse roso. Aqui, olha, eu usei a linha rosa pra fazer o fundo. Então, a linha que eu fiz a correntinha aqui é sempre a linha da mesma cor que eu vou utilizar na carreira seguinte. Porque vocês já pensaram se aqui a linha fosse rosa e eu usasse preto aqui, fica no mínimo estranho, né, aparecendo. Então, nem que seja mais uma carreirinha depois do fundo que a gente passa, a gente tem que usar a mesma cor de linha, tá? E nesse caso aqui era exatamente mesmo, foi assim mesmo que eu idealizei esse short, tá? Então, vamos lá, meninas. Aqui não temos mais segredo nenhum. A partir dessa carreira aqui, essa aqui já vai ser a primeira carreira da perna, tá, gente? Olha, já é da perna, aqui não tem mais aumento, não tem mais nada. Vamos fazer simplesmente uma carreira desse aqui, subimos três correntinhas e faremos ponto alto, sob ponto alto. Até chegarmos lá nas correntinhas do fundo, porque eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer lá, tá? Porque aqueles pontos baixos a gente vai utilizar pra subir ponto alto em cima deles, que é pra não ficar nenhum buraquinho, tá? Pra não ficar nada estranho, pra ficar perfeito o nosso acabamento. Chegando aqui no fundo, na parte do fundo, aqui nas correntinhas, você vira aqui as correntinhas pra parte de cima, tá, gente? Ó, pra ficar certinha aqui, não deixa ela ficar torcida, tá? Esse pedacinho aqui ficou pequeno, mas eu já vou fazer aqui arrematando ele, tá? Então, olha, vejam que eu fiz esse ponto aqui, ó, aqui, correspondente ao primeiro pontinho do nosso aumento. Agora, eu venho aqui dentro desse pontinho, que é o do meio, onde nós inserimos aqui pra fazer a correntinha, faço mais um, tá? Agora, aqui em cima dessa corrente aqui, desse ponto baixo aqui, olha, a gente vem aqui e faz mais um ponto alto sob o ponto baixo. Agora, eu vou seguir trabalhando aqui em cima das correntinhas, olha, pegando aqui as duas alcinhas de cima e já vou logo arrematando o fio, aproveitem aí, vão também arrematando logo de vocês. E aí, vou fazer também ponto alto sob cada ponto alto dessas correntinhas, tá, meninas? Olha, aqui, eu prefiro pegar, ó, deixando só uma partezinha aqui pra baixo, aqui, ó, do fio, e pego aquela outra parte um pouquinho mais grossa, tá? Laço, na verdade, essa parte mais grossa, ó, e deixo só essa, só uma perninha aqui da correntinha, tá bom? Então, meninas, já tô indo aqui arrematando o fio, uma sujeirinha, olha só, e vai ficando assim, assim o nosso fundo vai ficar perfeitíssimo. Aí, você segue trabalhando ponto alto pra cada correntinha, não tem erro mais, aqui no último ponto baixo, você também fará... Ai, tá tão vento, folheando aqui meu caderno, deixa eu virar. Aqui, você vai fazer o seguinte, quando chegar no ponto baixo, você vai repetir o mesmo, o mesmo processo que a gente fez lá aqui no início, ó. Você vai fazer um ponto alto aqui, sob esse ponto baixo. Essa linha eu vou deixar pra arrematar depois, pra mim, costurar ela com a agulha aí por dentro, pra ficar bem segura. Então, olha, aqui dentro da laçadinha do nosso ponto alto, do meio aqui desses três, onde são os aumentos, a gente faz um novamente. Aqui, meninas, vai ficar, esse ponto vai ficar pra lá, e quando a gente for fazer a outra perna aqui também, a gente coloca também um ponto alto que vai ficar virado pra cá, pra esse lado de cá, ok? Então, é isso. Agora, a gente vai seguir trabalhando aqui ponto alto sobre ponto alto. Essa carreira aqui e a próxima serão da mesma forma, sendo que, quando terminar essa carreira aqui de branco, nós iremos arrematar o nosso fio, e a próxima carreira eu já volto pra cor verde turquesa novamente, ok? Que turquesa, gente? Onde que eu tô com a cabeça? Acho que verde Tiffany esse. É mais ou menos isso, eu sei que é um verde bonito, muito bonito. Então, meninas, sigam trabalhando aí, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Gente, aproveita aí pra dar um joinha no vídeo, por favor, compartilhem esse vídeo aí com suas amigas crocheteiras, nos grupos, pra que esse vídeo possa vir a chegar a mais pessoas, né, gente? Porque esse short é muito bonito, eu acho que todo mundo merece ver essa videoaula. Foi pensando nisso que eu gravei, porque é muito lindo e tem muita saída, gente, tem muita saída mesmo, tá? É um short que é simples de fazer, né? É simples, é relativamente simples. Eu acho só que o primeiro a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas depois fica tudo certo. A gente pega o jeito e vai embora. Só não é muito rápido pelo fato de ter bastante pontos altos e fechado, né? É muito ponto fechado essa parte aqui, mas o resultado é perfeito. E é um short que você vai fazer e pedir um preço que vale realmente, né, gente? Eu vejo as pessoas terem muito problema em falar preço. Ah, por quanto faz? Ah, depende do material, depende. Gente, não tem negócio de depende de nada, não. Os preços das linhas são iguais em quase todo o Brasil. Eu vendo um short desse aqui em média de R$110,00. R$100,00, R$110,00. R$100,00, R$110,00, R$120,00. E isso, até esse tamanho M, né, aqui. M pra G. Já o G mesmo, um G bem maior, eu já vendo de R$130,00, entendeu? R$120,00, R$130,00. Depende muito, depende. Então, não adianta a gente negar preços, né? É isso, meninas. Então, sigam fazendo aí. A de vocês, que eu vou seguir fazendo a minha aqui. Então, agora que a gente concluiu as duas carreiras aqui, em uma das pernas, com as duas carreirinhas de branco, né? Agora, eu vou repetir aqui mais uma carreira exatamente assim. Igualzinha, toda de pontos altos, na cor, na cor verde novamente. Verde, verde, azul, gente, eu não sei. É um tom entre verde e azul, né? Daí, eu vou fazer essa carreira, e depois eu volto com vocês pra mostrar as próximas. Que, no caso, serão essas aqui, ó, só de quadradinhos. Essas de quadradinhos aqui são bem rápidas, são só três, tá? Então, deixa eu fazer aqui essa carreira e já que eu... Então, chegando aqui na nossa emenda... Da outra carreira que eu fiz, tá, meninas? Da outra carreira que eu fiz em pontos altos... Como eu disse pra vocês, eu fiz duas do branco, aqui é o fundo. E aí, eu fiz uma do nosso verde, tá? Agora, a partir daqui, a gente vai começar a fazer os quadradinhos. É bem simples, você suba três correntinhas do ponto inicial, uma correntinha de separação. Aí, você pula um pontinho de base, vem no próximo e faz um ponto alto. Aqui, toda essa carreira será dessa forma. Uma correntinha, pula um ponto de base, e no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Vocês façam aí a carreira de vocês, tá? Você pode ver que aqui, casa certinho, fecha direitinho aqui, ó, pula um ponto, vem no próximo. Uma correntinha, aí fica um pontinho alto. E aí, agora a gente vai fazer aqui a nossa emenda. Meninas, eu tô sendo assim, tão detalhista, porque tem muita gente iniciante, tá? Querendo fazer esse short, e eu acho justo a gente ter paciência com quem tá iniciando agora, né? Então, vamos lá. Pra quem não sabe, caminhar aqui pro meio é simples, é só você fazer aqui um baixíssimo, ó. E você já tá no meio aqui, novamente, dos quadradinhos. Aí, você suba novamente as quatro correntinhas. E repita esse processo dos quadradinhos. Você vai fazer isso aqui por mais duas vezes. Essa vez, agora, essa carreira, e a próxima carreira, tudo bem? Então, vocês façam aí as três carreirinhas de vocês, que eu vou concluir a minha e volto pra gente fazer já a parte final, o bico de acabamento da perna, tá? Já concluí a carreira dos quadradinhos, já fiz aqui minha laçadinha inicial com a outra linha, tá? Iremos mudar de cor novamente. Meninas, deixa eu dar mais uma dica pra vocês. Quando vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês, onde você terminar assim, ó... Um trabalho que fica a sobra de linha, que vai ser preciso fazer arremate. Aquele arremate com a agulha, né? Insere a linha na agulha e entra costurando por entre a trama. Você nunca comece aqui, ó, novamente no mesmo lugar, pra você não ter que fazer arremate seguidos e ficar alguma imperfeição no seu trabalho, tá? Você faz longe assim um pouquinho, ó, porque aí cada coisa ganha seu espaço, tá bom? Cada linha ganha seu espaço pra arremate. Aqui, nós vamos fazer a penúltima carreira. Você dá logo essa, segure sua linha aqui, ó, dê logo aqui uma laçadinha, que você já começa fazendo o ponto alto. No meio aqui do quadradinho, você vem e faz seu primeiro ponto alto. Essa carreira aqui também é uma carreira bem simples, onde nós iremos fazer simplesmente bloquinhos de dois pontos altos em cada espaço aqui dos quadradinhos, tá? É simplesmente isso. Tá bom? Então, dois bloquinhos de dois pontos altos em cada quadradinho. A partir daqui, eu já concluí a carreira dos quadradinhos, já fiz aqui minha laçadinha inicial. Chegando aqui no final da carreira, aí a gente vai agora fechar aqui, né? Olha, eu venho aqui em cima, ó, dentro dessa correntinha aqui, pra ficar bem feitinho, e vou fazer aqui um baixíssimo aqui em cima desse primeiro ponto, porque nós vamos caminhar novamente mais um baixíssimo aqui em cima desse, nós vamos caminhar até aqui, ó, até esse espacinho, tá? Meninas, não tem correntinha de separação entre esses bloquinhos, tá? São só os bloquinhos, sem correntinha nenhuma. Chegando aqui, você faz uma correntinha, laça seu fio e você pula dois bloquinhos e já vem aqui, ó. Logo depois dos dois bloquinhos, nesse espacinho que tem, e aqui dentro você vai fazer sete pontos altos. Nós vamos fazer esse acabamento aqui, ó, na perna, tá? A outra perna aqui já tá feita, e vai ficar assim, bem lindo, simples, lindo e delicado. Então, aqui nós iremos fazer uma sequência de sete pontos altos, tá bom? É bem simples esse acabamentinho aqui da barra. Três, seis, sete. Sete pontos altos, aí você novamente pula um, dois bloquinhos, vem aqui no espacinho, e aqui você faz simplesmente um ponto baixo, ok? E assim nós iremos fazer por toda a extensão dessa perna, por toda a nossa volta. Um ponto baixo, um bloquinho, um ponto baixo, novamente um bloquinho, pulando dois blocos da carreira de base, tá bom? Um bloquinho ou um leque, né, como queiram chamar. Então, vai ser assim toda a carreira, tudo bem? Espero que tenham entendido a perna, nós concluímos depois que terminar essa carreira, tá? Logo eu volto pra gente fazer essa parte aqui, agora. Eu já dei uma adiantada, tá, gente? Aí nós iremos fazer essa parte lateral aqui, ok? Iremos fazer aqui do outro lado, tá bom? E aí, encerraremos a nossa aula depois disso, porque nós só vamos precisar depois disso colocar o cordão com o tassel. No final, vocês vejam que bateu certinho, olha. Agora, meninas, eu gosto muito de dar dicas, porque às vezes não bate certinho, porque depende daqui de quantos pontos, com quantos pontos a gente terminou as carreiras aqui, ó. Nessa parte onde é ponto fechado. Se por acaso, nesse final aqui, acontecer de não dar certo, assim, por exemplo, de sobrar só um, aqui nessa carreira anterior, aqui nesse leque anterior, quando você fizer ele, você pode, em vez de pular dois, pular só um, tá? Basta pular só um, que você ganha um bloco aqui pra finalizar da forma correta, ok? É mais ou menos isso, gente. Tem muitos processos que são ajustes, certo? Nem sempre dá perfeito, às vezes são ajustes. Então, aqui, nessa correntinha inicial, a gente vem e faz um ponto baixíssimo, tá, meninas? E assim, encerramos a nossa carreira e encerramos a perna do nosso short. Puxe sua linha e corte, deixe fio suficiente pra arrematar, utilizando uma agulha. Agora, terminadas as duas pernas, a gente vai passar pra essa parte aqui do cós. Como eu já expliquei pra vocês, vamos fazer. Tem muita linha solta, tá? Eu vou arrematar só no final. E agora, a gente vai dar início mesmo aqui, a nossa maravilhosa lateral, que é super simples. A gente pensa que esse short é complicado, mas não é. Espero que eu tenha ensinado de uma forma que vocês compreendam, tá, meninas? Comentem aí, deixem as dúvidas de vocês. Deixem as dúvidas de vocês, que eu responderei todas, todas que eu puder. Porque, às vezes, são muitas mensagens, né, e eu não quero ser uma pessoa que prometa e não faça. Mas eu vou me esforçar pra responder todas, tá? Então, aqui, nós iremos trabalhar agora nessa lateral aqui, nesses pontinhos, tá bom? Em toda essa lateral. Aqui, você pode fazer aquela laçada que eu sempre faço, né? E venho aqui, ó. No primeiro ponto. Ou então, você pode vir também assim. Fazer mesmo o ponto baixo. E subir duas correntinhas depois, tá? Pra dar a altura do ponto. Eu prefiro fazer dessa forma, porque eu acho mais prático. Venho aqui, o ponto alto já fica pronto. E assim, eu agilizo. Então, meninas, o primeiro ponto é aqui na correntinha, certo? Na primeira correntinha. Agora, nós iremos fazer dentro, dentro dessa laçada aqui, lateral, Dois pontos altos pra cada uma dessas, desses espaços, né? Que temos, olha. Em cada um deles, iremos fazer dois pontos altos. Sem correntinha nenhuma, você simplesmente faça dois pontos altos. Você vai fazer esse processo de dois pontos altos pra cada um desses espaços. Cada um desses espaços, quando chegar aqui no ponto alto, você faz a mesma coisa. Olha, em cada um dos espacinhos aqui, você vem em cada um e faz dois pontos altos. Até você chegar aqui, nesse último, nessa última carreira aqui, nesse último ponto aqui deitado, tá? Façam aí o de vocês, que eu já volto. Cheguei aqui no final, fiz o meu último ponto alto dos meus bloquinhos. Aí, meninas, a gente vai vir aqui, ó, nesse ponto alto, e vai fazer um ponto baixo nele, tá? Olha aí, ó, um ponto baixo nesse ponto alto. Prestem bastante atenção, porque aqui é um detalhe muito bonito, que tem que ficar perfeito, né? Depois desse ponto baixo, nós seguiremos trabalhando dois pontos baixos dentro dessas argolinhas que ficam aqui. Dois pontos baixos pra cada uma dessas argolas, tá bom? É bem simples, gente, olha, é só ter bastante atenção. Dois pontos baixos em cada uma dessas argolinhas aqui, dessa última carreira da florzinha aqui, tá? Ai, desculpa. Dois pontos baixos, passo pra próxima argola. Passo aqui pra próxima argola, mais dois pontos baixos. Passo pra próxima, mais dois pontos baixos. Passo pra próxima, mais dois pontos baixos. Passo pra próxima, mais dois pontos baixos. Chegamos assim na nossa última argola. Agora, o que nós faremos? Repetiremos o mesmo processo lá do começo. Viemos novamente aqui, ó, nesse ponto baixo. E fazemos também aqui um ponto baixo. E daqui, desse último ponto baixo, sob o ponto baixo, nós laçamos nosso fio e já passamos aqui pra nossa trama lateral, ó. Pra repetirmos o mesmo processo que fizemos do lado de lá. Aqui você suba dois pontos altos e repita em toda essa extensão dois pontos altos correspondente aqui a cada carreira de ponto alto. Certo? Certo? Repita, repita, dois pontos altos até você chegar lá no final da carreira, tá? Aqui nos quadradinhos, dois pontos altos, igual fizemos desse outro lado aqui. E eu volto já com todas vocês. Aqui no último bloquinho, nós iremos repetir exatamente o processo que nós fizemos lá no começo, tá? Na outra carreira lá, a gente faz dois aqui dentro desse último quadradinho, desse último espaço. E aqui, ó, você vem aqui na primeira correntinha ao lado do ponto alto e faça mais um ponto alto aqui em cima, tá bom? Pra ficar certinha a nossa carreira. Agora, meninas, vocês virem o trabalho de vocês. Vamos trabalhar agora o lado avesso, certo? Essa carreira aqui de avesso vai ser a segunda e na última a gente já volta com o acabamento do lado direito. Aqui nós faremos o seguinte, aqui nós subiremos quatro correntes, perdão, subiremos quatro correntes, porque uma corresponde a um ponto alto, é, três correspondem ao ponto alto e uma corrente, aqui é a corrente de separação, tá? Você vai pular aqui somente um ponto de base e você vem aqui no próximo e faça um ponto alto. É muito importante que esse espaço aqui fique assim, porque é nele que a gente vai iniciar colocando, finalizar colocando o nosso cordão, tá? Pra quando prender lá na cintura não ficar sobrando aqui muita coisa, então aqui basta isso, um ponto alto e uma corrente de separação, que no caso as quatro correntes fazem isso. Aqui seguiremos trabalhando blocos, para cada ponto de base nós iremos fazer blocos de três pontos altos, assim. Três pontos altos em cima de pontos altos da carreira de base, cada um em cima de um. Aí você faz apenas uma corrente de separação e segue fazendo mais um bloquinho. Pula um ponto de base e aqui faremos três pontos altos novamente. Gente, tá um vento aqui no sítio, espero que não esteja atrapalhando aí o áudio. Terminado mais um bloquinho, mais uma corrente de separação, pula novamente um ponto de base e faremos novamente mais um bloquinho. Nós iremos fazer bloquinhos de três pontos altos pulando um ponto de base intercalado por uma corrente, até nós chegarmos aqui no final, tá? Chegando aqui no final, depois de fazer o último bloquinho de três pontos altos, eu pulo um e só tem mais um ponto alto aqui, ó. O último ponto alto, esse aqui já é o ponto baixo da carreira passada, tá? Então, nesse último ponto alto, eu faço um ponto alto sob ele. E agora, vamos passar pra cá, novamente, com uma carreira de pontos baixos em cima dessa florzinha aqui, do quadradinho aqui, do square. Aqui, olha, você vai pular esse primeiro... Gente, eu quero mostrar bem isso, pra não ficar dúvidas. Aqui, olha, você vai pular, ó, tá vendo aqui, ó, um ponto baixo primeiro, você pula ele e vem aqui, ó. Depois dele, tá? Ponto baixo, logo em seguida, depois dele, você vem e faz um outro ponto baixo. Porque assim, a gente vai deixando a nossa carreira bem retinha aqui, ok? Aí, você vem no próximo, faz mais um ponto baixo. No próximo ponto baixo, mais um ponto baixo. Nessa carreirinha aqui, pra cada ponto baixo, você vai fazer outro ponto baixo aqui, nos espaços entre eles, né? Porque ficam esses espacinhos, ó. Tá vendo aqui, ó? Ponto baixo, venho aqui no próximo, outro ponto baixo, venho no próximo, outro. E assim, até chegarmos aqui. Novamente, faremos a mesma coisa que fizemos do lado de lá. Veja, daqui, ó, de cima, de onde tem os pontos altos, pra baixo. Você vai pular um ponto baixo. Vai fazer ponto baixo aqui só até o penúltimo. Até aqui, ó. Porque esse último aqui, eu já não vou fazer mais. Aqui, eu vou pegar e vou laçar meu fio e já vou fazer um ponto alto sob o último ponto alto aqui da carreira, certo? Então, olha, ponto alto. Você vê que um ponto baixo ficou aqui sem trabalharmos. Sem trabalharmos nele, tá ok? Aqui, você vai fazer o mesmo processo do outro lado, gente. Não pode ficar torto. Aqui, a gente já faz uma correntinha, pula um ponto de base. E seguiremos, normalmente, fazendo os nossos bloquinhos de três pontos altos. Certo? Três pontos altos, uma correntinha, pula um ponto de base. E repito aqui, novamente, mais três pontos altos. Faremos isso até chegar lá em cima. E aqui no final, eu retorno. Chegando aqui no final, observem que vai dar certinho. Da mesma forma que a gente fez do lado de lá. Vou fazer aqui o bloquinho. De três pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação. E no meu último ponto de base, eu irei fazer aqui um ponto alto, olha. No último ponto de base, um ponto alto. Fechando, assim, a nossa carreira com perfeição, exatamente como fizemos no outro lado. Ok? Agora, olha só. Igualzinha, tá bom? Agora, nós iremos, novamente, trabalhar o lado direito do nosso short. Com essa carreira aqui, final, dessa lateral, tá? Aqui, você suba duas correntinhas. Vire o seu trabalho pro lado direito. E vamos lá, rumo à vitória! Terminar o nosso short, que é o melhor momento. Então, meninas, aqui você laça o seu fio, vem dentro do espaço. E faça um ponto, um meio ponto alto. Puxa tudo de uma vez. Tô achando que não tá bem focado. Deixa eu mostrar novamente. Você vem, laça o seu fio. Sem fazer correntinha nenhuma. Em cima de cada ponto, você vai, simplesmente, passar aqui a sua agulha e puxar tudo de uma vez, fazendo meios pontos altos. Laça o fio, puxa lá, tira tudo. Laça o fio, ó. Vem aqui em cima de cada pontinho, tira tudo. Vai ficando assim, tá bom? Aqui no espacinho, a mesma coisa. Só vai ser um meio ponto alto. E em cima de cada ponto alto, um meio ponto alto, tá? Você laça, insere a agulha no ponto e, simplesmente, puxa tudo de uma vez, tá? Esse é o meio ponto alto. Eu preferi fazer assim, com meio ponto alto, porque eu achei que ficou um efeito visual bem bonito, né? Ficou mais bonito do que ficaria se fizéssemos ponto baixo. Então, meninas, vocês vão seguir fazendo isso por toda a volta. Pra chegar aqui, eu volto novamente e mostro pra vocês, pra não ficar nenhuma dúvida. Fiz aqui, olha, penúltimo meio ponto alto no bloquinho. Agora, eu venho aqui no último, nosso último ponto alto. Vou fazer, novamente, o meio ponto alto. Agora, descendo aqui pra nossa carreirinha aqui de pontos baixos, aqui no square, eu vou pular, eu vou pular aqui, ó, o primeiro ponto baixo, que no caso é esse aqui, gente. Eu vou pular esse aqui, já venho nesse próximo aqui, ó. Tá? Você pula um buraquinho desse, pronto, pra ficar mais fácil. Pula um buraquinho, vem no próximo, tá bom? Que assim você vai tá pulando um ponto baixo. Aqui, meninas, não é ponto, meio ponto alto, é ponto baixo, tá? É ponto baixo. Aí, você vem aqui em cada buraquinho desse que fica, ó. E faz um ponto baixo. Ponto baixo sobre ponto baixo. Até chegar no seu penúltimo ponto baixo aqui. Olha aqui, ó. Aqui é o nosso último ponto baixo. Então, aqui é o penúltimo, né? Então, eu venho aqui nele, esse penúltimo, faço um ponto baixo. E daqui, eu já sigo trabalhando a minha lateral. Olha, laço o fio, venho em cima desse último ponto alto aqui dessa carreira. E faço meio ponto. Simples assim. Aí, venho aqui no bloquinho, no espacinho, aliás, faço mais meio ponto alto. E pra cima de, em cima de cada ponto alto de base, eu irei fazer o meio ponto alto. Até chegar lá em cima. Até chegar no primeiro ponto aqui da carreira, tá bom? Chegando aqui no final, olha. Aqui dentro desse espacinho. Esse último pontinho aqui. Aí, nós fazemos mais um meio ponto aqui nessa mesma correntinha. Pra fazer essa voltinha, tá, meninas? A partir daqui, nós iremos fazer aqui dentro desse espacinho pontos altos. Vamos fazer seis pontos altos. Três. Quatro. Muito bem, gente. Vou dar uma pausa. E seis. Daqui, nós iremos fazer um ponto baixo aqui, ó. Exatamente aqui. Tá? Pra ficar esse acabamentinho bonitinho aqui em cima, tá bom? Agora, nós seguiremos fazendo simplesmente dois pontos altos. Aí, vocês vêm aqui, ó, por trás aqui, ó, do ponto baixo. E faz dois pontos altos. Deu pra entender, meninas? Aí, você vem aqui, ó, nesse... Pula esse ponto alto, vem no próximo e faça novamente um ponto baixo. Aí, suba duas correntinhas e vem aqui, ó, por trás do seu ponto baixo. E faça dois pontos altos. Um, dois. Deu pra entender a dinâmica aí do ponto? Pula um ponto alto, vem aqui no próximo. Faça um ponto baixo. Meninas, não façam esses pontos de vocês muito apertados, tá? Que é pra não ficar, assim, encolhendo aqui. Eu quero ele retinho, que retinho fica bem bonito. Aí, você suba duas correntinhas. Vem aqui, ó, por trás do seu ponto baixo. E faça dois pontos altos. É só isso, esse acabamento. Eu acho que ficou bem bonito. Aí, você pula um ponto alto. Vai ser sempre assim. Pulando um ponto alto de base. E repita esse processo, tá bom? Faça até chegar aqui no final, ok? Chegando aqui no final da carreira, menina. É aquilo que eu sempre falo pra vocês. Às vezes, precisamos fazer adaptações. Aqui vai ser um desses casos, tá? Aqui nós faremos o seguinte. Porque aqui, eu só tenho mais dois pontos altos. Se eu for pular um e vir pra cá... Aí, aqui não vai dar muito certo pra fechar o nosso acabamento, tá? Pra chegar aqui e fazer nossos seis pontos altos finais. Então, em vez de pular os dois pontos altos, eu venho antes desse ponto alto aqui, ó. Nesse quadradinho. E aqui, eu faço o meu ponto baixo. Que não vai interferir em nada o resultado final, tá? Subo duas correntinhas. E aqui, eu faço meus dois pontos altos pegando por trás do ponto alto. Aí, agora, eu venho aqui, ó. No meio, aqui da carreirinha branca. E faço um ponto baixo. Daqui, a gente já segue direto aqui pro meio, ó. Pra esse quadradinho, sem fazer nenhuma correntinha. E aqui dentro, faremos os nossos seis pontos altos. Certo? Meninas, eu fiz esse lado aqui do short, esse acabamento. Do outro lado, vocês vão repetir o mesmo processo, fazer a mesma coisa, tá? Aí, aqui, ó. Você vem aqui, ó. No topo aqui do seu primeiro... No topo aqui do seu primeiro ponto alto, meio ponto. No topo do seu primeiro meio ponto. E faça um ponto baixíssimo. E assim, nós encerramos essa parte do short. Agora, o que que falta? Falta concluir o outro lado, aqui em cima. O acabamento, a parte das costas. E o nosso short está praticamente concluído. Meninas, aqui falta fazer o cordão e o tassel pra colocar, tá? Essa videoaula já tem aí no canal. Vocês vão lá, vejam como eu faço, tá bom? E façam o de vocês pra colocar aqui. Eu faço de uma forma bem simples, bem rápida, bem precisa. Porque eu preciso de agilidade, que afinal de contas eu trabalho com venda, né? Das roupas. Se não for de uma forma bem ágil, bem rápida, a gente não tem produção, né? Meninas, no crochê. Então, eu penso que vocês compartilhem esse vídeo. Eu vou deixar o meu Instagram aí pra vocês seguirem lá, por favor, tá? Caso se interessem. Vejam lá meus trabalhos, que tem inúmeros lá. E eu gostaria de dizer pra vocês que todos os... Gente, passa muito carro aqui, porque é na beira aqui da BR, as margens da BR. Que todos os trabalhos de vocês, que vocês fizerem, me marcar lá no Instagram. Eu vou estar repostando lá nos meus stories, tá? Mostrar o trabalho de vocês pras minhas quase 10 mil seguidoras. Tá bom? Então, podem marcar à vontade, tá? Que eu, na medida do possível, vou tentar responder todas, tá bom? De já, eu agradeço muito, meninas, o carinho de vocês. E por terem me acompanhado até aqui nessa aula. E por terem me acompanhado até aqui nessa aula.